Jogar game Eu sou o meu coração Eu não consigo Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração O meu coração Eu não consigo Se sona no chiste Irocaru Ah, tus ojos se rayar Escucha el sonido Siente el viento pasar Todos tus sentidos Oh, escucha mi canción Toda esperanza Siéntela en tu corazón Toda confianza Comienzas desde el final Siempre sonreír Correr a la eternidad Para no sufrir Vamos, sal de aquí Ya no hay marchadas El momento será Una eternidad El juego gané En velocidad Nadie lo superará Los cielos allí Puedo volar Nadie ya me vencerá El mundo verá Que soy el mejor Y así nadie me podrá vencer La esperanza Nunca la voy a perder Y así nadie me podrá vencer No, nunca la voy a perder 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 O interior florece, oh, não importa o tempo já Lograré alcançá-lo, minha alma me guiará Até o firmamento, na realidade, há tristeza e dor Mas a verdade está no meu coração Agora toma já todo o teu valor E amanhã será um novo amanhecer Eu caí com minha luz, eu sempre poderei vencer En cada set lucharé e ninguém me derrotará Eu caí com meu coração, que todo mundo se fije em mim A esperança nunca la vou perder Eu caí com minha luz, eu ganaré com extrema rapidez E o mundo irá a um ritmo veloz que eu só lograré Já em marcar, me esforçaré Aunque o mundo se quiera dejar Recordaré que estaremos todos bajo el mismo cielo azul Juego gané, velocidade, nadie lo superá O céu está ali, não posso volar, e ninguém já me vencerá O mundo verá que sou o melhor, e assim ninguém me poderá vencer A esperança nunca a vou perder Chucatiel, eu ganarei com extrema rapidez O mundo verá, a um ritmo veloz, que eu só vou conseguir Já em marcar, esforçar, aunque o mundo se queira alejar Recordaré que estaremos todos, bajo o mesmo cielo azul O jogo gané Yeah, 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 yeah 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 Ah, tus ojos se rayar, escucha el sonido Siente el viento pasar todos tus sentidos Oh, escucha mi canción, te dará esperanza, siéntela en tu corazón